O que é o conceito de subconjunto? O que é o conceito de subconjunto? Como eu já falei, para poder desenvolver a função matemática, a ideia de função matemática junto com a ideia de gráfico de uma função como sendo o subconjunto do contradomínio dessa função. No caso, na realidade, é o subconjunto do plano R2 dessa função. A definição inicial que nós vamos trabalhar em teoria dos conjuntos é a definição, digamos assim, a ideia de conjunto. O que é um conjunto? A ideia de conjunto é central em toda matemática e pode ser concebida como toda e qualquer coleção de elementos. Então, o que é um conjunto? O que vai ser um conjunto para a gente? Toda e qualquer coleção de elementos, nós vamos ter essa ideia como um conjunto. Conjunto vazio, um tipo específico de conjunto, é aquele que não possui elemento algum. A gente define o conjunto como sendo uma coleção de elementos, mas aí a gente pode pensar, e se você tiver uma coisa que não tem elemento algum? Isso também, para a gente, vai ser um tipo especial de conjunto que é o chamado de conjunto vazio. Inclusive, quando a gente for falar de inclusão, nós vamos ver que esse conjunto vazio vai estar contido, ele vai estar incluso em todo e qualquer conjunto. É usual denotar esse conjunto pelos símbolos, pelos dois símbolos, ou seja, aquela bolinha cortada transversalmente, ou então o par de chaves aberto e fechado, sem nada dentro. São as duas anotações usuais para o conjunto vazio. Conjunto unitário, é um outro tipo também muito famoso, muito clássico de conjunto, é aquele que só tem um elemento. Exemplo, o conjunto A ali, formado pelo único elemento 1, ele é um exemplo clássico de conjunto unitário. Conjuntos iguais, essa aqui vem da definição axiomática mesmo da teoria dos conjuntos. Dois conjuntos são iguais quando? Quando eles possuem os mesmos elementos. Se você tiver dois conjuntos com os mesmos elementos, então a gente tem eles como conjuntos iguais. Exemplo, olha o conjunto A ali, ele é formado pelo elemento 1, 2, 3, 4. E o conjunto B, pelo elemento 4, 3, 1, 2. Vocês podem reparar que esses dois conjuntos, o A, o conjunto A e o conjunto B, eles são iguais, porque possuem os mesmos elementos, o 1 está no conjunto A e está no conjunto B, o 2 está no conjunto A, está no conjunto B, o 3 também está no conjunto A e está no conjunto B, e o 4 também está no conjunto A e está no conjunto B. Pelo fato de eles possuírem os mesmos elementos, a gente tem eles como conjuntos iguais. Agora aqui nessa figura aqui, nós temos essas duas ideias de conjuntos. Esses conjuntos são diferentes, de acordo com essa definição que nós estamos dando. Por quê? Porque o primeiro conjunto ali é formado por três bolinhas pretas. Já o segundo é formado por quatro quadrados. Então é uma ideia bem simples, bem rudimentada a teoria inicial dos conjuntos, para nós podermos entender quando que dois conjuntos são iguais ou não. Nesse caso, esses dois conjuntos são diferentes. Por dois motivos. Por quê? Um possui três elementos e o outro quatro. Aí já é o suficiente para eles serem diferentes. E por quê? Uma formada por bolas e o outro formada por quadrados. É um exemplo, uma ilustração bem intuitiva para poder a gente trabalhar a definição de igualdade de conjuntos. O conjunto universo também é uma outra definição clássica que vamos trabalhar na unidade 1. É o conjunto de todas as coisas. A gente concebe essa ideia como a ideia do conjunto universo. Ok? A união, na realidade, a união já é uma operação entre dois conjuntos. Muito famosa também vai ser trabalhada. A união de dois conjuntos, A e B, ela é definida como uma operação que nos fornece um outro conjunto. Quando você pega um conjunto e une com o outro, você tem um outro conjunto que a gente denota por aquele símbolo lá. A, com aquele Uzinho ali, B. Que conjunto é esse? É formado pelo X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Então, o conjunto de uma união é formado pelos elementos que estão em A ou em B. A interseção também é uma outra operação entre conjuntos. A interseção em dois conjuntos, A e B, é definida como uma operação que nos fornece um outro conjunto. Dado por A inter B. A gente denota o conjunto de interseção por aquele símbolo ali, A inter B. É formado pelos elementos X que estão em A e em B. Então, qual é a diferença entre a união e a interseção? Para o elemento estar na união dos dois conjuntos, ele tem que estar em um ou o outro. Para estar na interseção, tem que estar em um e o outro. Ou seja, nos dois ao mesmo tempo. Essas são duas operações clássicas que nós podemos trabalhar e que vamos trabalhar entre conjuntos. Olha aqui. Esse diagrama aqui, a primeira elipse ali, pintada de preto e verde, denota um conjunto. E a outra elipse, pintada de vermelho e verde, denota outro conjunto. Essa região colorida, desses dois conjuntos, ela denota a união dos dois conjuntos. O preto, o verde e o vermelho. É o cachorro. Já esse outro diagrama aqui, a região negra ali, preta, denota a parte referente à interseção dos dois conjuntos. Que é de um e do outro. A união, o que é de um ou do outro. A interseção, nesse caso aí, é que é de um e do outro. Todos os elementos. A relação de inclusão também vai ser trabalhada. A relação de inclusão é uma das relações mais elementares da teoria dos conjuntos. Dizemos que um conjunto A está contido em um conjunto B. E denotamos por aquele símbolo lá, né? A, aquele Czinho B, que significa A está contido em B. Quando todo elemento de A for elemento de B. Quando isso ocorrer, a gente diz que A está contido em B. Quando todo elemento de A for também elemento de B. Ou seja, em termos matemáticos, X pertence a A implica X pertence a B também. Se X pertence a A implicar X pertence a B, então é porque A está dentro de B. Está contido em B. Está incluso em B. Essa é a chamada relação de inclusão. Caso contrário, dizemos que A não está contido em B e denotamos daquele G. A com Czinho cortado, B. Exemplo. Olha ali o conjunto A. 4, 5, 8 e 9. Esse conjunto A está contido. Olha ali o símbolo que nós usamos, o Czinho, né? Está contido no conjunto B. Por quê? O 4 está no A e está no conjunto B também. Você pode verificar isso. O 5 está no conjunto A, está no conjunto B também. O 8 e o 9. Então, de acordo com a definição que nós temos aqui de inclusão, o conjunto A está contido no conjunto B. O contrário, no entanto, não é verdadeiro. Olha, o B não vai estar contido no conjunto A, porque o 16 está no conjunto B e não está no conjunto A. Então, eu não posso dizer que o B está contido no conjunto A, mas o A vai estar contido no conjunto B. Ali outro exemplo. O C não está contido no D. Por quê? Você pode verificar que o 5 está no C, mas não está no D. Basta um elemento estar em um conjunto e não estar no outro, para esse conjunto não estar contido no outro conjunto, de acordo com a nossa definição. A definição de diferença de dois conjuntos, a diferença de dois conjuntos também é uma definição que nós vamos trabalhar. O conjunto diferença A menos B, nós denotamos por A menos B, é definido como conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Ou seja, quem é A menos B é formado pelo X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. É o chamado conjunto de diferença. É tudo que está em A e não está em B. Exemplo, se a gente tem o conjunto A igual a 1, 2, 3, 4, 5 e o B, 3, 2, 1, 9, 12, 13. Quem é A menos B? É tudo que está em A e não está em B. Olha, o 3 está em A e está em B. O 2 está em A e está em B. O 1 está no conjunto A e está no conjunto B, então não entra. Agora, olha, o 4 está no conjunto A, mas não está no conjunto B, então o 4 entra na diferença. O 5 está no conjunto A, mas não está no conjunto B, então o 5 entra também na diferença. Então, A menos B é um conjunto formado por dois elementos, 4 e 5, que são os únicos que estão em A e não estão em B. Aqui é a ideia de conjuntos numéricos, como nós falamos. Ou seja, os números dentro da matemática estão repartidos, eles estão classificados de acordo com determinadas características e cada tipo de número mora em determinado conjunto. Agora, claro, um pode estar contido dentro do outro sem problema nenhum. São chamados de números naturais. Os seguintes números. Esse é o conjunto dos números naturais representado por aquele N maiúsculo ali. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. E vai embora até o infinito. Esse conjunto tem esse número, esse nome, porque ele surgiu de forma natural no processo de contagem. O conjunto dos números naturais surgiu de forma natural no processo de contagem. Desde o homem para a história. Só que ele não foi suficiente para determinar todos os problemas da matemática. Se o homem criou o conjunto dos números inteiros. O que é um número inteiro? São chamados de números inteiros os seguintes números. É representado pelo Z maiúsculo, o conjunto dos números inteiros. Porque vem da do alemão. Porque foi George Cantor, o matemático, que estudou essa parte da teoria dos números. E esse matemático, ele era alemão. Trabalhou muito na região de Berlim. E aí ele representa por Z o conjunto dos números inteiros. É do menos infinito, a parte negativa. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, vai embora, etc. Definição de números racionais. O que é um número racional? O número racional são chamados de números racionais os seguintes números. O conjunto dos números racionais é representado por aquele Q maiúsculo, que vem de quociente. São os números da forma P sobre Q, tal que P e Q são inteiros e Q diferente de zero, que você não pode ter zero no denominador. Então, os números racionais são as frações. Toda e qualquer fração é um número racional. O conjunto dos números racionais são os números fracionários. É nesse conjunto que moram as frações. Número irracional. E o que é um número irracional? Entenda-se por número irracional todo e qualquer número, não inteiro, que não pode ser posto por forma de fração. Ou seja, as dízimas não periódicas. Se você tem um número que não pode escrever esse número sob forma de fração, um número não inteiro, a qual você não pode escrever ele sob forma de fração, então esse número é chamado de número irracional. Ou seja, são os números não racionais, não fracionais. Exemplo disso, clássico de números irracionais, é o Pi. É um exemplo clássico que o aluno conhece desde o ensino fundamental, médio, já tem contato com o número Pi, que é a razão entre o diâmetro, o comprimento e o diâmetro de uma circunferência. Se você pegar uma circunferência qualquer, pegar o comprimento dessa circunferência e se dividir pelo diâmetro, você tem esse número aí. E esse número é irracional. O número Pi é o número irracional, não pode ser posto sob forma de fração. E o número E também, que é o número de Euler, que é um limite. Nós vamos ver isso, tratar na seção 3 e seção 4, na unidade 3, unidade 4, a ideia do número E como sendo um limite. São exemplos clássicos de números irracionais. A raiz quadrada de todo e qualquer número primo é também um número irracional. Não pode ser posta sob forma de fração. E a definição míster dessa unidade, que é de número real, ou seja, o conjunto famoso, o conjunto dos números reais. Na realidade, a ideia de número real é uma coisa um pouco complicada. Só que aqui nós vamos definir como sendo isso aí. Partindo do fato de que os racionais e irracionais são de juntos, ou seja, a interseção dos racionais com os irracionais é o conjunto vazio, temos que os números reais formam um conjunto dado pela união dos racionais com os irracionais. Então, os números reais ocupam um conjunto formado pela união dos racionais com os irracionais. O que é um número real? É todo um número racional ou irracional, que pode ser ou que não pode ser posto sob forma de fração. Aqui tem essa definição, o conjunto dos números reais R, representado por aquele R maiúsculo, é formado pela união dos racionais com os irracionais. É a definição que nós trabalharemos nessa unidade 1. A ideia de matriz, matriz matemática, também está sendo explorada na unidade 1. Uma matriz é uma lista de números, como por exemplo aqui. A gente tem a matriz A, ela é uma lista, como se fosse uma tabela na realidade de números, formada por linhas horizontais, ali por exemplo, 1, 2, 4, 0, 22, 23, 0, 0, 33, são as linhas horizontais, chamadas de linhas. E as linhas verticais, 1, 0, 0, 2, 22, 0, 4, 23, 23, essas linhas verticais são chamadas de colunas da matriz. Nesse caso aqui, essa matriz é uma matriz com três linhas e três colunas, é uma matriz do tipo 3x3. Mas aí você pode ter os mais diversos tipos de matrizes com N linhas, M colunas. Isso é só um exemplo. No conjunto de todas as matrizes, estão definidas operações de adição. Vocês vão ver no material como se soma matrizes, como se multiplica matriz por escalar e matriz por matriz também. São operações definidas no conjunto de todas as matrizes. Somar matrizes, multiplicar matriz por um número, escalar e matriz por matriz. Para os tipos especiais de matrizes, tem uma matriz nula. Olha, essa aqui é a matriz nula. Olha, o nosso exemplo ali tem três linhas e três colunas, mas pode ter N linhas, N colunas. Essa é a matriz nula, onde todas as entradas são formadas pelo número zero. Essa matriz é o elemento neutro da soma de matrizes. Equivale ao zero no espaço das matrizes. Para os tipos especiais de matrizes, temos a matriz identidade. Essa matriz também é muito famosa. É a matriz identidade 3x3 aqui no nosso exemplo. Mas ela pode ser 2x2, 4x4, 4 linhas, 4 colunas, 5 linhas, 5 colunas. Essa matriz identidade é o elemento neutro do produto de matrizes.